Há dois anos, seu Arlindo quis sair do aluguel. Para economizar os 600 reais por mês, construiu esta casinha de madeira. Aqui moram ele, a mulher e duas netas. O problema é que o terreno não é da família. E agora, eles terão que sair. Fica complicado, né? Porque a gente é pobre, não tem pra onde ir, não tem como comprar outra casa. Tem que voltar pro aluguel de novo, né? Além do seu Arlindo, outros 20 barracos foram construídos nessa área. Todas as famílias foram notificadas por fiscais da Agência Municipal de Meio Ambiente. Elas têm agora 30 dias para deixar o local. O problema identificado pelos fiscais é que essas casas foram construídas a menos de 50 metros do córrego Cascavel. Nesse período de chuvas, uma enchente aqui colocaria em risco a vida dessas famílias. Se o rio enche ali, a água vai chegar até a casa deles. Então, isso não pode realmente acontecer. Francisca está aqui há quatro anos. Ela, o marido e três filhos são do Maranhão e vieram para Goiânia em busca de uma vida melhor. Agora, voltarão para a terra natal. A única solução. Nós não podemos, nós como estamos desempregados, não podemos trabalhar. E como é que nós vamos sobreviver para poder pagar aluguel? Tem que voltar pra nossa região. Marcelo também veio pra cá por falta de opção. Agora, não tem pra onde ir. Se eu sair daqui, eu vou pra barra da ponte, que eu não tenho lugar de ficar. Se me tirar daqui, eu vou pra onde? Uma equipe da Secretaria de Assistência Social vai acompanhar as famílias e analisar caso a caso. Quem não sair daqui em 30 dias pode até ser multado. A AMA vai acionar a SEMAS, que é a Secretaria de Assistência Social, para que a Assistência Social venha aqui, dar, fazer o trabalho deles também. E nós, na questão ambiental, eles serão notificados. E essa notificação tem um prazo de 30 dias para eles regularizarem. Após isso, nós voltaremos aqui novamente para verificar como está a situação. O senhor queria sair daqui? Ué, se eu tivesse uma condição de um outro lugar, lógico que eu queria. Eu queria morar num lugar nobre, né? Quem não gostaria de morar num lugar nobre? Mas enquanto não tem, como é que faz? Tem que morar aqui mesmo. Tem que morar aqui mesmo.